Da escuridão, surgem nuvens vermelhas Renegados estão na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho, não tem quem te ajude Os ninjas mais procurados do mundo Quem está por trás da máscara, esse é meu segredo Assim como o de Madara, o meu olho é vermelho Katsuki não sabe as minhas intenções Não passam de friões em minhas manipulações Intangível, meu poder em outro nível Derrotados no caminho, me perguntam como é possível A máscara esconde a revolta de um ninja Roube tudo, roube tudo Almoço na aula, parejando seu sangue Uma biju sem calda Roshigaki Kizami Minhas escamas não sabem o que é a trégua Avisem que há um tubarão entre os sete espadas X da neve com a sama errada Caro, tenho muito chakras Nunca me derrotaram, vai gai Pode abrir o seu suportão E eu prefiro tirar minha vida do que passar mais uma informação Foi como Itachi disse só na minha morte E eu descobri da minha vida qual foi a razão Itachi eu tinha, sou como um corvo Nunca nem procurado por traição Eu matei meu clão Meu pai, minha mãe Tudo isso na frente do meu irmão Quanta arrogância Sei que cê não vai me derrotar Cê não passa de uma criança Nunca vai ter sua vingança Quando não tiver meus olhos Meu irmão de volta a ódio Da escuridão Surgem nuvens vermelhas Renegados estão Na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho, não tem quem te ajude Os ninjas mais procurados do mundo Criminosos colecionando demônios Akatsuki! Akatsuki! E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos Akatsuki! Akatsuki! Procurados! Bougueris! Vamos caçá-los Kichurikis Criminosos colecionando demônios Akatsuki! Akatsuki! Kakuzo! Só me importo comigo mesmo Quero que essas suas mãos Eu só ligo pro dinheiro E não venha me dizer que não passa de arrogância Porque até mesmo no inferno o dinheiro tem importância Eu não afureço acendo a sangue em todas missões Aumentando minha vida roubando seus corações Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido Ridículo! Eu tenho cinco! Branco e preto, eu sou o zesso Validade, mas somente como manipulação Desde cedo, é insegredo Alterar a história em busca da ressurreição A real motivação pro plano da lua Pra reviver minha mãe a terras da cagulha Quando for se referir a mim, cuidado como eu falo Você tá falando com um homem que matou de ramadera Ei! Yeah! Uou, 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 uou Centiminutos! Uou, 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 uou Akatsuki! Uou, 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 uou Uou, 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 uou Criminosos colecionando demônios Akatsuki! Akatsuki! E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos Akatsuki! Akatsuki! Procurados! Por que é isso? Vamos caçá-los! Tichurikis! Criminosos colecionando demônios Akatsuki! Akatsuki! Da escuridão Surgem nuvens vermelhas Renegados estão Na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho não tem quem se achante Os linchas mais procurados do mundo Akatsuki! 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 Quando vê os ninjas de manto Trouxemos nuvens vermelhas Achou que o céu tá sangrando Cuidado, estamos chegando Demônios de calda buscando Pra completar o nosso plano Vem, vem Meu nome é Pain, tropei no game Diz que o Ikonoha com Shinra tem C Toca minha gang, que eu já falei A verdadeira dor pro mundo mostrarei Fora da lei, me vingarei Corri negão, Deus eu me tornei Ensinarei a dor pra vocês Chora em aldeia, mata meu sensei Só tem RQS, talvez se não mexa Comparados com a gente, os carros parem ser moleque Eu vou explodir sua fila Isso é meio de teorias Botei a minha ideologia Hoje eu vou salvar suas vidas Isso não é uma chacina Isso é punição divina De uma terra onde a chuva Sem picar de um céu Ouça uma verde asa Junto de papel Só mais uma fã de guerra O mundo é tão cruel Quero proteger na gato Isso é o meu papai Na vila da chuva Tristeza nas ruas Por que tantas queifas De quem é a culpa? Já avisei Pra vocês Vou matar quem entrar Entrar No caminho de tempo Da vila da areia Da vila da areia Manipulando marionete Psicopata sem emoção Como os fantoches não tem coração Um assassino solitário Eu sempre uma transformação Me sinto preso em solidão Curar ninguém pode Me transformei na escuridão Me tornei um fantoche Inimigos que me encontraram Cês tão sem sorte Após sua morte Vira meu fantoche Vai ter eternamente minha voz Não por isso renegados Bichos serão capturados E o plano principal Dominação mundial Não te avisaram que só tem Cara mau aqui Não mexe com a Akatsuki Não por isso renegados Bichos serão capturados E o plano principal É que eu sou imortal Sobrenatural Se prepare porque vai começar o ritual Mato todos no meu caminho Em nome do Deus Achei Eu sou mau Não tem ninguém igual Um ataque da face é uma ferida letal Tá com medo? Assuma Eu que matei eu assuma No que ninguém Alguém Me enterri Ok Não morri Rolei Igual zumbi Voltei Sabe que eu retalho Forte e estraçalho Chica Maronara Tem mó cara de otário Falou, falou, falo Mas nunca são páreo Eu sou diversário Só pra casa Vamo pra casa do caralho Deitada Minha argila é explosiva Eitada Viaja a obra de um artista Eu ganhei fama de terrorista A casa de explosão fantástica Vem reconheceu ainda Uma arte tão bombástica Que o mundo se exploda Minhas mãos tem bocas Que são literalmente Eu tô cuspindo bombas Uuuu A arte é um b**** Chupacuxa E quando você foi Uuuu Cada explosão fantástica Uma arte tão bombástica